Deus Chora na Terra, um programa que mostra a situação de sofrimento das igrejas do mundo. A construção por Israel de um muro de 8 metros ao redor dos territórios palestinos isolou política e fisicamente os cristãos palestinos que ali vivem. Nós estamos muito felizes e agradecidos por ver muitos turistas, muitos peregrinos vindo visitar os santos lugares. Mas a nossa parte é triste ver que a igreja local, os cristãos locais, não podem visitar os santos lugares. Muros nunca trazem paz. Eles trazem mais frustração, amargura, ódio. Eles criam guetos. Esses são os muros. Nós somos uma família, mas metade aqui e metade lá. Existem também crianças brincando do outro lado do muro, mas nós não podemos mais brincar juntos. Nós esperamos, esperamos, esperamos a solução para esse conflito e até agora não conseguimos nada. Como não há esperança, as pessoas preferem a solução mais fácil, que é emigrar. Nós somos oito, cinco homens e três mulheres. E o único a permanecer aqui sou eu, com minha mulher. Muitos, muitos lugares, como você vê, fechado. Os cristãos são dois por cento da população da Terra Santa. Mas hoje vivemos em uma cidade muçulmana. Isso enquanto recordamos muito conscientemente que foi nessa cidade que Jesus nasceu. Representa muito para mim ter nascido na cidade de Davi, em Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Seria muito triste ver a Terra Santa sem pedras vivas. Quando você for à Terra Santa, visite os santuários. Mas não só isso, visite também as pedras vivas. Vocês cristãos palestinos, árabes, irmãos, nós os esperamos assim, como esperamos os seus ancestrais durante dois mil anos, para que venham e serão bem-vindos. Nós amamos vocês, nós damos a vocês, nosso Cristo, nós damos a vocês, nossa mãe, nós damos a vocês, os apóstolos. Venham e compartilhem nossa vida. É por isso que é tão importante que os cristãos estejam muito conscientes de permanecer aqui. É também muito importante que eles sintam a solidariedade do resto do mundo. E vivendo aqui, no lugar de nascimento de Jesus, eles talvez não sintam isso, mas sim solidão e perigo. Para nós, é óbvio que permaneceremos aqui, independente do que possa acontecer.